Galera, vem aí com a nação zumbi Chico Saez, aqui no Domingão, aí garoto! Quem sabe faz ao vivo, Dani Chicão, Domingão do Chicão! É isso aí. Olha o CD aqui. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros, suicidas, cavaleiros, cinturão, mexia, duas pessoas, não importam se são ruins, não importam se são boas, a cidade se apresenta sempre das ambições, maravilhosos, horríveis e outras avanções, coletivos, automóveis, motos e metros, trabalhadores, patóis, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só quer ser, de cima sobe e o debaixo descer. A cidade não para, a cidade só quer ser, de cima sobe e o debaixo descer. Chico Saez, aqui no Domingão! A cidade se encontra prostituída por aqueles que a ousarem buscar de saída, ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua cama, vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ovelho, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só quer ser, de cima sobe e o debaixo descer. A cidade não para, a cidade só quer ser, de cima sobe e o debaixo descer. Chico Saez, aqui no Domingão! Eu quero aproveitar, Chico, pra fazer aqui dois em um. É o seguinte, esse é um trecho de A Cidade, um dos sucessos deste CD aqui, ó. E eu vou falar dois minutinhos só, fala rapidinho pra aproveitar o tempo. Chico, é o seguinte, esse é um ritmo novo, é um ritmo tipicamente do Pernambuco, como é que é? É isso aí, isso é um resgate de ritmos regionais. Ritmos como maracatu, aciranda, caboclinho, coco e samba de rodeo, outras coisas mais ligadas a ritmos universais. Toda a bagagem pop que a banda tem, que nós temos, fizemos toda essa mistura. E vocês estão há quatro anos juntos? Isso, e batizamos de mangue. Na verdade é o seguinte, eu sei que há muito tempo que acontece isso, quando vocês fazem sucesso no Norte e Nordeste, vocês não precisam nem do Sul, não. Porque eles estão vindo aqui porque nós convidamos, porque eles estão aí andando e fazendo aquilo pra nós aqui. Aí o Chico falou, não, vamos lá no Faustão, vamos lá no Moçada, vamos pegar uma praia lá. Mas a verdade é que eles não precisam de nada aqui, não. Então, na verdade tem público lá pra comprar, comprar pra show. Agora só, essa aqui da lama ao cal, você foi gravada onde? Brasília? Não, isso foi gravado nas nuvens, com produção de liminha, né? O engenheiro foi Vitor Farias. Porra, meu, liminha já? É, isso aí. E assim, resultado muito legal, muito bom, estamos satisfeitos, já está nas lojas, muito legal. O que você fazia antes de entrar pra esse mundo aqui? Ah, eu era funcionário público. Ah, é? Pô, louco. E quando é que você sentiu que não tinha nada a ver com funcionalismo? Ah, há muito tempo, sei lá, assim, o contato com música, desde os 12 anos de idade, né? Essa coisa de frequentar os bares de periferia, ter o contato com a cidade, assim. Recife é uma cidade estuária, né? Incrustada nos manguezais, aquela coisa toda. Assim, muita fertilidade nos manguezais, muita fertilidade nos ritmos. Então, daí tem que ter aproveito dessas coisas. E é bom mostrar isso aí, porque o pessoal fica pensando só Salvador, só a Bahia que tem. Com certeza. Recife é muito rico também, temos musicais. Recife, acho que muitas regiões do Brasil, existem, assim, muitas coisas pra se trabalhar. Então, é preciso se ligar, se antenar. É verdade, que essa fera aqui já gravou, já vendeu 500 mil cópias só no Norte e Nordeste, e está atacando agora aqui a galera do Sul com esse CD. E a música próxima que ele vai cantar aqui, está na novela Tropicaliente, aquela novela que você não vai ver na televisão, vai ver no micro-ondas. Vai, Chicão! Vamos lá, garoto! Com a nação zumbi, a música da novela Tropicaliente, que estreia amanhã. O grande filósofo Walter Negrão. No caminho aqui se vê, a praia é a melhor pra ficar, tem uma hora certa pra beber. Com a cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor. No telão do Domingão, Chico Saiense, a nação zumbi. O que quiser, você está girando melhor, garota na areia, onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar, e ela é, e é praeira. Segura bem forte a mão, e é praeira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas há fronteiras e os jardins da razão. E na praia é o que se vê, a areia é a melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Com a cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor. Olha a praeira aí, gente! Você pode pisar onde quer, e você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar, e ela é, e é praeira. Segura bem forte a mão, e é praeira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas há fronteiras e os jardins da razão. Vai girando o pé, segurando o pé, rastejando o pé. É praeira, é praeira, é praeira, é praeira. Dia 2 de junho em Goiânia, dia 11 em São Paulo, Noirebi. C7 e 18, Belo Horizonte, Chico Saez, nação Zumbi. Pertambuco agitando o Brasil. No caminho aqui se vê, a praia é melhor pra ficar. Tem uma hora certa pra beber, tem uma cerveja. Antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor. Falou. Aqui o Chico Saez, pra galera de São Paulo também, e pra todo o Brasil, conferindo o tareco desta feira. Tá tomando conta do Norte e Nordeste, tomando conta do Sul agora, com a nação Zumbi, pra contratar o show desta feira. 081-222-6539. Chico Saez e a nação Zumbi. Tchau. 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 Tchau.